A prosa, como diz Antônio Fagundes na novela, Velho Chico, a prosa está muito boa. Está uma delícia. Tem até cheiro, gosto e sabor. Daqui a pouco a gente vai comer. Coisas da terra. Coisas da terra e também flores comestíveis. Então, eu estava até esquecendo de tão importante que eu ia perguntar. Lembrei. Me fala seu telefone, e-mail. Como faz para chegar aqui, quilômetro do certinho? Porque eu sei que você faz umas comidas, só que tem que marcar o dia, a hora, e qual é o cardápio. Certo. É a comedoria do CAE, como eu disse, que é essa questão da alimentação diferenciada. É somente para grupos de, no máximo, seis pessoas. Pode ser uma ou até seis pessoas com reserva. E aí é só entrar no Face. CAE de Souza, CAE com K, Souza com Z. E lá dentro do Face tem comedoria do CAE, Experiências do Palato, que é a questão da alimentação aqui. E lá também tem um mapinha de como chegar. Meu telefone para contato é o DDD 11-985-20-0189. DDD 11-985-20-0189. Maíri Porã. Divisa com Bragança. Desculpe. Maíri Porã, divisa com Nazaré Paulista. Ei, Nazaré, terra da beleza. Nazaré de muita fé. Beijo para o povo Nazaré, Piracá e toda essa região. A gente volta daqui a pouco.